Música Fala galera Não Olá meus queridos humanoides Tudo certo com vocês? Porra faz tempo que eu não aparecia aqui né cara Ou então cara É A minha vida ficou muito corrida assim De uma hora pra outra assim Tipo não dormi mais saca Esses dias eu tava passando aqui no banheiro Eu falei e ai chuveiro tudo bom? E ai beleza cara Tudo certo? Mas vai a vida? Ah velho Vamos lá Esse vídeo eu resolvi fazer uma parada um pouco diferente Eu tava fazendo sempre a mesma coisa e eu vi que o pessoal Tava dando um lance legal assim Mas não curti sabe Vamos fazer um negócio diferente então Passei tanto tempo sem fazer vídeo que até meu cabelo cresceu né velho Então é o seguinte No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Gasparenses Porque Porque sim Não tem muito o que esconder sabe E os Gasparenses cara é uma raça assim Que ela merece uma certa atenção Sabe? Porque é uma raça que precisa ser estudada sabe? Precisa ser falada A gente fala tanto sobre os Gasparenses A gente fala tanto sobre isso Sobre aquilo Sobre não sei quem Mas a gente esquece Dessa galera do bairro do lado Que é Gaspar Esse pessoal Esses Gasparenses Então hoje eu vou fazer um vídeo especialmente Para falar dos Gasparenses Bom primeiramente eu queria agradecer o pessoal Que está assistindo o canal Mesmo que tipo Eu lanço um vídeo uma vez na morte Ou melhor dizendo Eu lanço um vídeo uma vez numa enchente Outra vez em outra Que a galera assim está curtindo o canal sabe A galera me conhece Ah porra Esses dias eu passei aqui no Burger King E o cara do Drive Thru me reconheceu Ah porra Eu fui no Arroy E o cara Um cara me reconheceu Eu acho que ele estava dando em cima de mim Mas tudo bem Esses dias eu andando na 15 velho O maluco me reconheceu O cara não era nem daqui O cara era do Rio de Janeiro Saca Então porra Valeu assim galera Eu vou investir mais em vídeos Que vão falar sobre o Lumenau Que vai ajudar essa galera A estar vindo para o Lumenau E é isso aí Para a gente começar a conversa A gente precisa entender mais ou menos O que que Gaspar Bom na verdade Gaspar é É uma cidade É uma cidade Na verdade é assim Gaspar é assim Gaspar é uma cidade Não tem uma variedade de coisas tão grande Como tem na capital do Vale do Itajaí Que é Lumenau Então o que acontece Essa galera veio Vem lá e vem pra cá E vai pra lá e vem pra cá Dentro dos ônibus Para aproveitar um pouco da nossa cidade Existe uma rixa Entre o Blumenauenses e Gaspar é A gente pode dizer rixa sim Mas assim Porque Blumenau na verdade É uma cidade Que é colonizada por alemães Todo mundo que mora aqui Tipo sempre morou aqui Sempre trabalhou no mesmo lugar E 200 anos trabalhando no mesmo lugar Então os Gaspar é Assim eles moram na cidade do lado Só que de vez em quando eles vêm Pra Blumenau Pra fazer alguma coisa Tipo por exemplo Usar o banheiro Tem alguns Alguns outros Alguns outros lugares Que eles vão Tipo shopping Sabe Pra você perceber Que tem um gasparense no shopping A primeira coisa que você tem que olhar Assim se ele tá igual um turista Sabe Se ele tiver igual um turista Com a câmera na mão Batendo foto de tudo É porque é gasparense E cara o pessoal de Gaspar Eles são É um povo assim É um povo interessante Sabe É um povo Que nem eu disse É um povo que precisa ser estudado Pela NASA Porque A galera vem de outra cidade Pra tipo Vim no shopping Não são poucos quilômetros Cara E basicamente assim Quando você conhece um gasparense Você Não tá conhecendo basicamente um gasparense Você está conhecendo uma pessoa Que está se passando por um Blumenauense Que fala que é de Blumenau Tá no Facebook Que é de Blumenau Mas na verdade O cara mora aonde? Gaspar Então cara Você provavelmente já conheceu um amigo Na sua escola Que o cara falava que era de Blumenau Aí você perguntava Tá Tá Mas velho Onde é que tu mora? Ah eu moro aqui pra trás Aqui Tá lá atrás Aqui no morro Aqui aonde? Não Não, não, não É divisa É divisa Mas não é Gaspar não E o gasparense assim cara Ele tem uma rixa com o Blumenauense Que é o seguinte Ele sabe que o Blumenauense não gosta do gasparense Porque o gasparense não dá seta Mas o Blumenauense dá seta? Não O Blumenauense não dá seta Entendeu? O pessoal acha que a seta é igual ao cu Não quer dar A galera Pensa assim Pô Eu vou pra praia hoje Mas se eu passar pela 470 470 Além de vai estar cheia Ela está cheia de buraco Então o que eu vou fazer? Eu vou pra gaspar Aí você chega Pega aquela Jorge Lacerda Que puta que pariu Que rua ruim velho Deveria se chamar Jorge Lamerda Porque porra Você não sabe se você presta atenção nos buracos Ou se você presta atenção nas placas de lombada Porque se você prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo Você não consegue Você vai ou bater no buraco Ou você vai pegar a lombada E aí você pega a Jorge Lacerda Em direção ao Gaspar Pra você que vai pra Penha Vamos dizer assim Vai pra 101 Vai pra qualquer outro lugar do litoral Aí você pensa Puta que pariu Eu deveria ter pego 470 E cara Gaspar é assim velho Gaspar é um trânsito caótico É igual a Índia É um monte de transversal Que a galera vai e passa E não dá seta E atravessa na sua frente E foda-se E você consegue perceber Se o cara é de Gaspar Quando ele tá andando em Blumenau Principalmente quando Ele não sabe pra onde virar Não sabe que faixa pegar Porque o trânsito blumenauense Ele é assim Foda-se quem vem de fora Entendeu? O importante é quem tá aqui dentro Então vamos dizer Se essa faixa vai pro centro E essa faixa não vai pro centro Essa faixa vai te levar Sei lá Lá pro Jordão Foda-se Você tem que ser daqui Pra adivinhar Porque se você não adivinhar Você vai tomar no cu Você vai pegar uma faixa E vai tipo pro Jordão Não tem uma placa Não tem uma placa escrito Retorno Jordão Não tem, velho Foda-se E é nessas buchas Que o Gasparência faz Eu acho até, cara Que o Blumenauense faz isso De pirraça, tá? Não coloca placa em nada Porque ele quer Ele quer olhar o Gasparência E vai falar Esse filho da puta é Gasparência, né, cara? Olha a merda que ele tá fazendo aqui Olha, o cara vai pra uma faixa Não vai pra outra E o cara não dá certo É exatamente assim, sabe? Eu acho que o Blumenauense Faz isso de pirraça E tem algumas coisas também no trânsito Que o Gasparência Ele não tá acostumado, sabe? Não é uma coisa que tem Na terra dele Porque, na verdade, assim O Gasparência, ele tá acostumado A andar de charrete E comprar esquilo, sabe? E tem algumas coisas, assim Que o Gasparência, ele não sabe Exatamente pra que serve, sabe? No trânsito Muita coisa, sabe? Sinaleira Faixa de pedestre Linha de retenção Meio fio Seta Rótula Essas coisas, assim São novidade pro Gasparência Porque, na verdade Ele tá acostumado a andar Com a caixa reta E o que é charrete? A charrete nada mais anda reta Que um cavalo Ou se o Gasparência For muito rico E tiver uma potência Muito boa na charrete Vai ter dois cavalos E não tem seta, entendeu? Não tem seta Não tem amortecedor Não tem lombada Então... E aí, quando ele tá andando No trânsito Ele vê uma rótula, né? Diga-se rotatória Ele pensa Meu Deus O que que eu faço? O que que é isso? Nesses tempos Eu cheguei na Fortaleza E, assim, cara Tiraram todos os semáforos Da Fortaleza, sabe? Colocaram rótula em tudo Eu não sei o que que aconteceu Eu acho que a galera Tava pensando Porra, o Gasparência Não tá acostumado com rótula O que que a gente precisa fazer Pra afastar o Gasparência? Botar rótula Meu, sensacional E os Gasparência Eles se dividem em dois grupos Que são os grupos de pessoas Que trabalham em Gaspar Vivem em Gaspar E pessoas que, na verdade Só moram em Gaspar Mas a vida inteira delas Acontece em Blumenau Eu tenho uma pena Dessa galera Que mora em Gaspar E trabalha em Blumenau Que, cara Eles enfrentam o pior Dos dois mundos, cara Eles tem que sair de Gaspar Pegar o trânsito inteiro de Gaspar O trânsito inteiro de Blumenau Pra chegar em Blumenau Pra ser alguém na vida E voltar pra Gaspar Velho Olha que vida de inferno, cara E tem as pessoas Que moram em Gaspar E trabalham em Gaspar Essas pessoas Eu não faço ideia Como é que elas vivem Mas segundo o Global Reporters São pessoas assim Que elas moram em casas Elas frequentam lugares Tipo supermercado Lugares assim Que você precisa comprar Sabe? Igual a gente São pessoas igual a gente A diferença é que Moram em Gaspar A diferença é que Eles estão mais perto da praia A diferença é que Eles não precisam Passar por Gaspar Pra chegar na praia Por quê? Porque eles já estão em Gaspar Entendeu? Então não rola aquele estresse todo Em resumo é assim Quando o Gasparência Ele quer um entretenimento Ele quer Ele quer uma emoção Ele quer algo na vida dele Que cause um pacto Ele vem pra Blumenau Pra fazer o que? Pra andar nas nossas ruas Não dar seta Travar o trânsito Fechar cruzamento Essas coisas básicas Assim Que a gente sabe Que a galera de lá faz A gente adora E aí eles passam por lugares Que tem um divertimento Muito grande Por exemplo O Shopping O Ramiro Mas cá entre nós Todos nós amamos Gasparência Todos nós somos S2 Gaspar Todos nós amamos Nossos amigos Gasparência Por quê? Porque na verdade Eles são blumenauenses Que moram num bairro Um pouco separado De Blumenau Porque Gaspar é a mesma coisa Porque os caras Precisam resolver alguma coisa Aqui Precisando de uma lotérica Eles vão em Blumenau É isso aí galera Forte abraço pra vocês E eu vou tentar Fazer mais vídeos Porque tá foda A gente sabe que tá foda Valeu Tchau